Como instalar jogos de PSP diretamente no seu celular? Para fazer isso é bem fácil, basta você baixar o aplicativo PSPP e o aplicativo ZArquive, eu vou deixar ambos aqui na descrição. Após baixar esses dois arquivos, o que vocês vão fazer? Eu vou entrar aqui no PSP pela primeira vez, vai aparecer essa informação e aí vai falar se você quer criar ou escolher uma pasta de onde vai pegar todos os jogos que você instalar. Então aqui eu vou criar uma pasta, eu prefiro já deixar bem claro aqui nela, jogos de PSP, vou clicar nela, pasta criada e aí eu seleciono aqui a pasta jogos de PSP, clico em usar essa pasta clico em permitir, aí ele vai falar quantos gigas de espaço livre tem eu tenho 108 gigas de espaço livre, aperto ok e nesse momento o que vocês vão fazer? Para conseguir instalar os jogos, vocês vão voltar aqui eu estou dando exemplo já de um jogo que eu tenho instalado então eu venho aqui em ZArquive, por exemplo normalmente todos os jogos que você baixar vai estar aqui na pasta Download no meu caso vai estar aqui em Browser e aí o que vocês vão fazer? Vocês vão apertar aqui em cima vai clicar Extrair aqui que ele vai extrair o jogo que você baixou de PSP no seu celular pronto, acabei de extrair o arquivo do jogo basta você clicar, eu prefiro sempre copiar porque caso corrompa o arquivo tem como você apagar depois então eu venho em Copiar vou voltar aqui então eu vou selecionar a pasta lá que eu criei com vocês aquela hora jogos de PSP vou colar o jogo aqui e vou testar para testar eu gosto sempre de fechar o arquivo vou fechar aqui o PSP e vou abrir ele de novo aqui normalmente então pronto como vocês podem ver foi carregado aqui já o jogo então é só vocês clicarem e todos os jogos que vocês forem instalar de PSP basta vocês fazerem que nem eu fiz aqui extrair o arquivo e copiar na pasta jogos de PSP que você vai instalar qualquer jogo que você quiser tá bom? e um aviso muito importante eu vou deixar aqui na descrição e também no comentário fixado como você configurar os jogos de PSP no seu celular para rodar sem travamento em celulares mais fracos então é um vídeo muito importante aí para a galera que eu vou deixar fixado nos comentários beleza? então se o tutorial te ajudou já aproveita e se inscreva no canal 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 e se inscreva no canal